Fala turma do Race67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, muito obrigado a vocês que assistem a gente Se inscrevam no canal, nós temos aí até dois vídeos por dia, eu tô tentando trazer, tô me esforçando Tô tentando implementar esses dois vídeos por dia, é difícil, porque a gente tem outros afazeres, mas eu tô tentando Hoje tá turma, eu trouxe mais conteúdo de The Vintona pra vocês, tá? E aí vocês é que vão ser a comissão julgadora, tá? Eu trouxe aqui dois vídeos pra vocês de The Vint, na verdade um vídeo com duas The Vintes Mostrando a diferença, porém projetos muito parecidos, tá? Então essa aqui é a nossa The Vintona, que vocês já conhecem bastante, né? Essa D20 aqui é 92, com seu motor máximo turbo de glorioso 120 cavalos e 38 quilogramas de torque E com pneu 33, escape direto, né? E nós temos aqui outra D20, ano 88 Olha só turma que chique Também com escape direto, porém com algumas diferenças Então eu acho que é bem legal, bem pertinente a gente mostrar Porque algumas diferenças, tanto no ano, né? Quanto na motorização, que eu já mostrei pra vocês Quanto na estética Parece muito parecido? Parece Mas as lanternas mudaram Olha a frente da nossa, como é um pouco diferente, né? Uma grade aí mais arredondada Essa aqui é uma grade mais quadradona, né? Então essa aqui parece que tem mais grades Essa aqui parece que tem a grade Porém ela tem mais espaço pra entrar o vento, né? Então pra dar uma refrigeração melhor Então, uma diferença aí Começando pela parte frontal O nosso farol é um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais moderno Esse farol aqui já é um farol quadradão Então Poucas diferenças, poucas diferenças Porém, vocês vão ver ao longo do vídeo Que existe sim E são coisas que se você observar Você consegue ver facilmente Essa aqui também tá com pneuzão 33 Eu queria comprar esse pneu aqui Que eu achei ele bonito demais Por conta da letra branca Mas depois me convenceram que a letra Que sem a letra branca também é legal E eu achei ela bem chique Ó, essa aqui tá com pneu também mudizão 33 por 12,5 Esse pneu aqui tá 0,0,0 Vocês podem ver que Olha a caixa de roda dessa caminhonete Turma, cara nova Apesar dela tá suja O dono é bem ciumento com ela Ele, pra vocês terem base Eles são o segundo dono O pessoal dessa caminhonete aqui São o segundo dono Ó, ela tem aqui então a faixinha, né? Que é a faixinha com É, com o risco vermelho Que é a da diesel A nossa, pra quem não sabe A faixinha azul é da gasolina Pra quem não sabia Eu também não sabia Coloquei Sem saber, mas coloquei Achando que casou melhor E aí, o que você me fala? Será que a faixinha vermelha Casaria aqui também? Capota marítima A nossa tem A capotinha marítima também Ele tem Só que ela tá aberta Porque ele usou Por esses dias, né? Ela tem também aqui Tipo uns frisos laterais Que é uma grande dúvida Se eu coloco ou não Eu não sei se eu coloco Esse friso Essa aqui não é a roda dela Tá, turma? Essa não é a roda dela A roda dela tá Acho que tá até ali embaixo É, essa aqui é a roda De outro carro É, então tem esse frisinho aqui Lateral com um frisinho cromado Aqui uma proteção de porta, né? Que é bem legal Esses frisos aqui também No para-choque São frisos que eu achei bem legal Cara, assim Na parte de trás Ela não tem muita diferença Dá pra ver que não tem muita diferença Na parte de trás Porém Eu acho que Na verdade Eu acho que a diferença maior Assim é na parte da frente Ali É onde Onde todo mundo olha Sei lá Não sei se Entre eixos Continua o mesmo Essas coisas Eu acredito que continuem o mesmo Aí Na parte interna Né É Existem algumas diferenças Mas bem poucas também Essa aqui Foi até legal A gente gravar o vídeo Porque o painel É quase que o mesmo Então, ó O painel aqui Certo Conta Conta-giro do turbo A interna Quase que a mesma O teto solar O teto solar O teto solar Igual Não tem diferença De tamanho Nada Só que o nosso Já vem com um câmbio ZF Né A altura Cara, a altura Ficou a mesma altura Né E eu Como eu falei pra vocês Eu peguei muito Desse projeto aqui Pra fazer de espelho Para o nosso Porque eu baixo Esse projeto aqui O que eu faria O nosso Tá com Escape de 4 4 polegadas Diretão Com ponteira De caminhão De 4 pra 5 Esse aqui Tá com Escape direto De 3 polegadas Tá De 3 polegadas Com a ponteira De 4 polegadas Só que ela Tá piando Ela tá bonita Vamos abrir aqui Vidros É um original GM E olha a interna Dessa aqui Uma coisa Que me faz Muita falta O encosto de braço Eu acho que Esse encosto de braço É melhor Porta-treco Também Isso aqui É bem legal Ter E olha o painel Dessa aqui Essa aqui Já tem o Contagiro Por que que a nossa Não tem Porque a nossa É o modelo de entrada Então a nossa É a Custom S Não sei se é a Custom A Custom S Que é de entrada Mas assim Ela é bem Ela tem direção E pronto Se eu não tô enganado Até os vidros Foram colocados Então essa aqui Tem o RPM Aqui ó É Cadê Essa aqui Não tem Ah por lógico Que ela não vai ter Como que eu tô procurando Um negócio Que não tinha na época Que era Né A Pessorização do turbo Foi colocado após aqui Mas todos os reloginhos Então A gente consegue ver Que é basicamente A mesma coisa O teto Só que o teto O teto é um pouquinho diferente O nosso já é tipo um tecido Ó Aqui Olha a cor original dela Como que ela era bonita E pra vocês verem Como essa caminhonete Nunca foi pintada Tá turma Olha só Ela continua quase que igual A cor original Então Parte de dentro Também a mesma coisa Esse eu acho Esse descanso de braço Melhor que o meu Eu acho ele mais legal Bancozinho Olha o banco Não tinha encosto na cabeça Deixa eu ver Onde que é Acho que é aqui Não Aqui Regula aqui Ah é aqui Será que eu não vou Ah não vou tirar esse trem Vou tirar aqui Que é melhor Olha lá Mas basicamente A mesma coisa O câmbiozão aí Que eles são Ele é a 5 marchas também É a 5 marchas também Só que cara Quase ninguém usa A primeira dele Onde é A primeira dele É pra baixo A nossa primeira aqui Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta É a ré A dele a primeira É pra baixo Segunda Terceira A ré Seria onde seria A minha segunda Então Basicamente Quase a mesma coisa E olha como Esse projeto Tá legal Tá bem Bonitão Os pegadores de porta Também A mesma coisa Essa aqui Tá com protetor De caçamba A potinha marítima Como eu disse Outra coisa Que eu não sei Se eu coloco É isso aqui Eu tenho uma dúvida Se eu coloco Ou não Os retrovisores São São iguais A ponteira É igual Não tem diferença É Acho que até A quantidade Do parafuso Do para-choque É a mesma coisa Só que essa aqui Tá com O meu Tá faltando um Então turma É Assim Que estética Cara É quase a mesma coisa É bem Bem parecido As caminhonetes A GM Ela não Quis mexer muito Parece Ela não quis Inovar demais Sabe Aí ela veio E inovou Com a Silverado Que eu fiquei sabendo Também Que nos Estados Unidos Já era um carro Muito antigo E na verdade Não foi uma inovação Trouxeram um carro velho Para o Brasil E acharam que era novo Então É Turma É basicamente isso Então São bons carros São projetos Muito parecidos Olha lá Então Estão até na mesma altura Pneuzão 33 Essa aqui Tá turbinada Que é um T20B Que vem aspirado Tá turbinada Seria até interessante Eu vou falar Para o dono Para a gente passar No dinamômetro E a nossa Escapizão Escapizão direta Olha lá 4 polegadas Saindo aqui A ponteira De lado Não sei Se coloco Essa ponteira Para trás Eu estou querendo Colocar E aquele ali A minha no passageiro Aquele ali Ele já colocou Do lado do motorista A ponteira Então Se bem que não incomoda Ele acha que ele tinha colocado Antes da roda E tirou Justamente por conta Da incomodação Que dá da ressonância Aí o motorista O passageiro Que se vire Naquele caso O motorista Que tinha que se virar Né turma Então Dois projetões aí Diferentes D2088 D2092 Motor Perkins Q20B Aspirado Porém Esse aqui Foi turbinado Maxion Turbo Tá Original dela Originalzinho dela Então Esses são os projetos Do canal Essa foi Se eu não estou enganado Foi uma das primeiras D20 Que eu filmei E deu bom no canal Tem vídeo dela Lá completo Se você quiser ver Tem vídeo andando E etc Espero que vocês tenham gostado Race67 A gente tem vídeo Todo dia no canal Às 18h e 19h Do cenário de Brasília Fiquem com Deus Muito obrigado Por nos assistirem Ah, vamos ligar ela Só para Bom Vocês querem ver ligada Vou lá e ver o vídeo dela Vou deixar um vídeo Não, vou ligar Porque senão Vocês vão me Encher o saco Vamos querer Vamos falar Ah, você filmou tudo E não filmou É ligado Então eu vou filmar Ó, o freio Era de mão O meu já é de pé Então isso aí Também tem diferença Ó, só Mas ela é Para ter pegado A minha Ela tem Ela passa Bem mais ressonância Para quem está aqui dentro Essa aqui ficou Cara No ponto Na medida Achei Achei bem legal Ó, funciona tudo Bonitinho Essa aqui ficou chique O barulho Para caramba Cara Projetaço Projetaço Ficou muito bom Esse projeto aqui Muito cuidadoso Então é isso Turma Esse 67 Fiquem com Deus Muito obrigado A vocês que nos assistem Aquele abraço Bora fazer aquela fotinha Da Thumb, né